Numa tarde na bela, linda, esplendorosa e importada Puerto Stroessner. Passeavam Cindy e Crow entre os caminhões, quando mais que derrepentiu. Seu Crow, o Paraguai é miúrifo. Ficou até espirada. Vindo seus cabelos. Não exagera, Cindy. Só vim aqui pra comprar uns CDs pra fazer o êxtase. Poxa, o Babão não pôde vir. Ah, mas eu vou mandar um postal pra eles. Sim, senhorita bonita. Que descerras. Nós só temos tudo em nossa loja. Mira que bonita o bronceador solar, que vida é o caceteira mais hermoso, relógio digital. Cara, moço! Eu só quero um postal. Calma, gringa. Toma o postal e manda este peludo de circo ao especial do êxtase. Ok, fã portenho. Neste sábado, quatro da tarde, o especial do êxtase é com o Jimi Hendrix. Cindy, essa mala tá pesada. Vou botar ela no carro. Que que é isso? Vou abrir essa mala. Babão aqui! É, é que eu queria vir com vocês pra comprar uma pomadinha pra fazer crescer o meu... o meu... É, é isso aí. Ô, Tico, por que você não disse antes? Esta pomada é babulosa. O senhor cara o que lhe diga. Crê, com o seu cru! Calma, Cindy! Hahahaha! 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 Lá!